Mas minha agenda tá bombando de presença VIP. Eu acho que dessa vez, cara, a minha carreira de digital influencer vai deslanchar. Entendeu? Tem uma emoção aqui, ó. Lágrima nos olhos. Jéssica trabalhando, meu Deus do céu. Vem cá, filha. Onde que vai ser a sua primeira presença VIP? Oi? Inauguração do Pet Shopping em Curicico. Ah, tá. Mas calma, eu já tô arrumando o Pet Shopping aqui pelo Leblon e, em breve, eu vou fazer presença VIP em loja que veste pessoas. Deus quiser. Mudando de assunto aqui, você tem visto o Michael? Mãe... Não fala esse nome. Não fala esse nome, mãe, por favor. Não, desculpa. Pelo amor de Deus, desculpa, Jéssica. É porque assim, você e o Michael sempre brigaram tanto e sempre fazem as pazes que eu fico meio confusa, né? Mas, cara, dessa vez... Ele chamou outra mulher de juíru. Caramba. Não tem perdão. Não tem, não tem, não tem. Não tem perdão. É, mas... Então, assim, mudando de assunto, eu já bem percebi que esse rapaz aqui do prédio, o Thomas... Tomás... Enfim, que ele tá de olho em você. Já te convidou pra sair com ele? Ai, finalmente, né, mãe? Porque eu tô aqui no Leblon já há sete dias, reservando a minha agenda pra ele e não dei condição pra mais ninguém. Tem noção disso? Não tenho noção, Jéssica. Porque com uma semana de Leblon... Olha, minha filha, eu tô aproveitando e muito. Uh! Ah, não, cara. Mães não transam. Oh, não queria faria. Jéssica, mães transam, sim. Em ano sabático, transam mais ainda. Não tem noção, Jéssica. Trava na beleza. Opa! Destrava. Pose de maloqueira, todo mundo. Pose de maloqueira. Adoro. Gente, hoje eu tô exótica, eu tô erótica. Tô mais gostosa que a Madonna. E uma novidade pra vocês. Acabei de pegar meu primeiro boy. Primeiro boy? Não, você tá na carreira desde que nasceu, né? Ah, não. Tá, deixa eu explicar. Acabei de pegar meu primeiro playboy do Leblon. Ai, quem foi o desesperado? Ih, olha a inveja de Gnomo vindo... Desviei. Mas vem cá, Jéssica, me conta tudo. Como ficou a relação com aquele vizinho gostoso todo trabalhado no Whey? Ah, então, não é bem uma relação ainda, né? Aham. Eu tô deixando ele assim, no tempo dele, as coisas acontecerem naturalmente. Porque eu conheço o Boff tem o quê? Sete dias, né, Ferd? Gente, mas Deus criou o mundo em sete dias, gata. A senhora tá muito lenta. Se não quiser, passa pra mim. O olho de lua respeita... Peraí, já falei tanto que errei. O olho de lua, eu estou respeitando o tempo do rapaz, tá? Ele é um cara romântico. Inclusive, me chamou pra jantar no restaurante do Construiró. Uau! Gente, é ele, mãe. Será que é ele? Atende. Calma, Jéssica. Só por quê? Fica calma. Peraí, ele vai ficar impactado assim de longe, vai. Não, espera, meu cabelo, meu cabelo. Meu Deus. Gente, tudo bem? Posso abrir? Uma louqueira. Pode, tá natural, Ferd? Tá natural. Faz uma louqueira. Oi, Thomas! Olá! Olá, família! Gente! Caraca, né? Tudo bom? Dona Jo, o Bebet pediu pra entregar pra senhora. Tá, obrigada. Nossas primeiras contas a pagar aqui no Leblon. Vou passar pra Terezinha. Entra, querido. Fica à vontade. Só não repara a bagunça. Não, Regina, não repara. Repara em mim. Eu tô louca pra ser bagunçada. Desculpa, eu só consigo pensar numa gata aqui da cobertura. Engraçado, né? Quem será essa gata? E que horas você vai me pegar? Oi? Não, eu digo que horas que você vai vir me pegar. Ah! Você vai vir de carro? Jéssica, eu, infelizmente, hoje vou ter que cancelar o nosso date. Como é que é? Eu não tô entendendo. Nem trans hoje já vai ter DR. Dona Jo, vamos sair daqui. Não se deixam! Inclusive, fica aqui de prova. Olha só, já vamos marcar outra hora, tá? Amanhã, deixa eu dar uma olhada aqui. Vê se eu tenho horário. Ó, amanhã minha agenda tá meio livre, assim. Eu tenho horário de nove e meia, dez horas, meio-dia, quatro e meia... Ih, tem bastante horário. Não, na verdade é melhor deixar pra outro dia mesmo. Tá dando perdizinho. Tem outra raça na história, com certeza. Que porra é essa, Thomas? Calma, calma, calma. Não precisa ficar assim, não. Eu só confundi minha agenda. Eu tenho um trabalho com obra de caridade hoje, mas não fica nervosa. Eu não tô nervosa! Não, senhora! Não, senhora! Thomas, querido, obrigada por você ter me trazido as cartas. Não é melhor você voltar outra hora? Desculpa, dona Ju, eu realmente não queria causar essa confusão. Desculpa, eu não queria... Não, menina, confusão nenhuma, não. Tá tudo tranquilo. Na paz, querido, vai com Deus. Beijo! Precisava você falar com ele desse jeito, garota. Ele que lute, tá? Eu tenho um Leblon inteiro pra desfrutar. Amiga, como já dizia a bicha ancestral no versículo 24, Nem tudo que é gostoso tu provarás.